Bom, Capso, e nós vamos falar agora sobre a reforma tributária terrível que está sendo gestada lá no Congresso, que tomara que não passe, mas infelizmente você sabe como é que é essa coisa, não é só o Lula que quer gastar o seu dinheiro com muita vontade também os deputados estão doidos para gastar o seu dinheiro como der na cabeça deles ou seja, existe mesmo a chance dessa monstruosidade passá-la na Câmara vamos tentar entender o problema aqui, por que essa reforma é tão ruim e quais as chances dela passar ou não na Câmara essa notícia foi sugerida por R.Sol2000, Carla e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, olha que coisa, como toda reforma tributária no Brasil começa com o papo de que vamos simplificar os impostos então o relator está falando aqui, o Agnaldo Ribeiro que não, você vai saber o quanto você está pagando de imposto vai ficar tudo muito mais simples e não sei o que é lá e eu já falei para vocês que isso é uma ilusão para para pensar o que você acha que faz o governo, o executivo e o legislativo resolverem se mexer para aprovar uma reforma tributária você acha que é vontade de te ajudar? você aí que paga imposto? é lógico que não, esse pessoal está cagando para você esse pessoal quer que você se exploda o que eles querem é mais dinheiro então evidentemente, desde o início esse negócio é vestido nesse embrulho para presente de que é uma reforma para simplificar os impostos porque o Brasil tem impostos muito complexos vamos simplificar os impostos e coisa e tal e é um supositório do tamanho de um elefante na sua bunda que eles querem colocar na verdade no final das contas, essa simplificação não vai ajudar em nada e vai aumentar a arrecadação é isso que eles querem toda reforma é isso não existe a hipótese de um cara no executivo ou de um deputado falar caramba, eu vou arrumar uma confusão aqui cara, eu vou trabalhar pra caramba vou arrumar briga com um monte de gente para ajudar o contribuinte para ajudar o cara que paga imposto eles não estão cagando para isso eles não querem isso não eles querem roubar mais o seu dinheiro é sempre assim essa é a única coisa que move o governo roubar mais a sociedade então, é o que eu já falei pra vocês não caia nesse papo mesmo que por hipótese num primeiro momento a reforma tributária tivesse o interesse de diminuir a carga tributária o que vai acabar acontecendo? para pra pensar hoje, a arrecadação de impostos no Brasil é complexa pra caramba se você simplifica ela e mantém a mesma carga vamos suplor, é o que eles falaram eu não vou manter a mesma carga tributária vamos simplificar se você simplifica evidentemente que vai ter algum órgão algum município algum estado que vai passar a receber mais esse estado vai ficar muito satisfeito não vai falar nada agora vai ter um outro estado que se vai manter a carga tributária e alguns vão ganhar mais outros vão ganhar menos pra poder justamente ter a mesma carga tributária o que vai acontecer com aquele estado que ganha menos? ele vai chorar vai reclamar vai querer mudar vai querer botar penduricalho na lei e é isso que acontece em toda a reforma tributária ela começa sempre com o mesmo discurso não, não queremos aumentar impostos vamos manter os impostos vamos apenas simplificar os impostos porcaria esse pessoal não acorda de manhã cedo arruma confusão com um monte de gente tenta convencer os outros negócios pra ajudar você não, eles querem ajudar eles mesmos é lógico o incentivo é todo eles estão cagando pra contribuir eles querem roubar mais esse papo de simplificação é só pra tentar fazer você aceitar essa trobozonga que estão te enfiando no cu então aí o que acontece aqui o relator falou não, que você vai saber quanto vai pagar eu tô cagando pra isso todo mundo sabe que paga quase tudo de imposto hoje em dia que o Brasil é o país do imposto a gente vive pra pagar imposto no final das contas aqui pelo menos os tributaristas agora estão olhando aqui pra esse negócio e estão falando a mesma coisa que eu falei aqui no meu vídeo vocês viram o meu vídeo olha só a reforma tributária é das piores da história do Brasil não apenas as mudanças trarão uma complexidade muito maior do que hoje em traves ao crescimento econômico e vão aumentar a carga tributária absurdamente então ou seja é isso daí não tem nada de bom nessa reforma tributária ela só ferra o Brasil completamente ferra todo mundo ferra o contribuinte ferra a sociedade ajuda aqui ajuda o governo os políticos vão estar cheios de dinheiro os deputados vão ter um monte de emenda nova pra poder fazer lá em Brasília pra construir ponte sei lá onde e não sei o que lá isso às custas de todos nós brasileiros estarmos mais pobres ou seja um absurdo porque se deputados usassem o seu dinheiro melhor do que você não teria problema nenhum mas é o que eu falo não eles usam pior eles usam pra fazer corrupção eles usam pra pra fazer ponte no lugar que interessa pra eles não que interessa pra sociedade no final das contas é isso que acontece todo poder centralizado acaba se ferrando porque mesmo que o governante queira fazer a coisa correta queira usar o dinheiro melhor ele não tem as informações necessárias pra isso é o problema do cálculo econômico no socialismo que eu expliquei lá no meu vídeo lá no capso clássico falando sobre porque o socialismo é impossível porque o cálculo econômico é impossível no socialismo explicando o paper do Missis lá atrás não tem jeito sempre vai dar errado toda centralização econômica é burra tira eficiência da economia e a reforma tributária aumentando a carga tributária é uma delas enfim aqui ó os autores levantam questões como abandono do sistema tributário atual em favor de um modelo ainda pouco estruturado com alíquotas indefinidas dependente de um monte de coisa um monte de coisa ruim eu já expliquei isso tudo no outro vídeo não vou entrar nisso daqui a gente já falou no outro vídeo também que a cesta básica vai encarecer em 60% por quê? porque segundo a proposta nova alimentos da cesta básica tem 50% de isenção então você tem agora vai ter agora um IVA único que é de 25% e aí vai ter 60% de redução nisso daí só que hoje a cesta básica é zero a cesta básica não paga nada de imposto então vai ter que pagar agora 50% de 25% que daria 12,5% isso vai encarecer a cesta básica muita coisa principalmente os produtos que hoje são isentos vai ter um aumento de produtos de 60% no total diz associação dos supermercados os imóveis também segundo as construtoras vão ficar 17% mais caros porque agora você tem que pagar mais um monte de imposto em cima dos produtos do imóvel coisa tal da mão de obra de um monte de coisa ali 17% mais caros com essa reforma tributária aqui outra coisa que tem nessa reforma que a gente falou também que é terrível que é esse negócio do imposto do pecado que o governo pode taxar coisas que fazem mal para a saúde ou mal para o meio ambiente e qual que é o problema disso? é que basta o governo dizer que a coisa faz mal para a saúde que faz mal para o meio ambiente para poder taxar aquilo ali isso abre uma avenida enorme para o governo taxar as coisas conforme ele tiver vontade e pior segundo a reforma a gente falou isso isso aqui a gente explicou tudo no último vídeo só estou reforçando aqui mas e pior esse imposto do pecado que eles estão chamando eles não estão colocando isso como imposto arrecadatório embora claramente seja um imposto arrecadatório o que quer dizer isso em linguagem comum quer dizer que o governo pode aumentar e diminuir as alíquotas criar novos impostos taxar coisas diferentes sem precisar nem obedecer a noventena nem anterioridade hoje quando o governo vai aumentar o imposto ou criar um imposto ele precisa obedecer esses dois princípios anterioridade quer dizer o que? ele só pode criar esse ano um imposto que só vai valer ano que vem para que? para as empresas terem tempo de se preparar para as pessoas saberem o que vai subir de preço e coisa e tal porque o imposto vai passar a valer ano que vem então existe esse princípio da anterioridade que você só pode aumentar imposto por ano seguinte você pode diminuir diminuir imposto pode diminuir imediatamente mas aumentar imposto só pode aumentar no ano seguinte pelo motivo óbvio as pessoas as empresas precisam se preparar para esse aumento de imposto e além disso precisa ter o princípio da noventena tem que ser 90 dias de prazo por quê? para evitar que por exemplo no dia 31 de dezembro o governo aumente uma alíquota de imposto que já valeria no dia seguinte porque no dia seguinte já é o próximo ano então além de ser para o ano seguinte você tem um princípio de 3 meses então é sempre no ano seguinte no mínimo 3 meses para começar a valer o novo imposto mas esses princípios o governo precisa obedecer para os impostos arrecadatórios imposto de renda IPTU IPVA esse tipo de coisa para os impostos que eles dizem que não ser arrecadatórios impostos regulatórios que aí no caso esse imposto do pecado cairia nesses outros impostos não tem esse limite ele pode o governo pode aumentar a hora que ele quiser pode subir a hora que ele quiser baixar a hora que ele quiser olha como isso aumenta o poder de tributar do governo o governo está com vontade de ganhar dinheiro bota aí o imposto sobre o pecado na gasolina não gasolina é mal no ambiente é lógico né evidentemente vamos aumentar em 100% também de uma vez para fuder todo mundo de uma vez porque estou precisando muito dinheiro a Janja precisa comprar uma mesa aqui para casa então vamos botar 100% de imposto nisso daí o governo pode fazer isso a qualquer hora porque não é um imposto arrecadatório então não tem esses limites então essa ideia de que não vamos criar um imposto para combater a obesidade não esquece isso aqui não é uma coisa positiva isso é uma licença para o governo fazer a merda que ele quiser com os impostos sabe olha só esse negócio de cobrar imposto tem uma história muito interessante né porque foi justamente na Inglaterra vocês lembram a história da Magna Carta do rei João e coisa e tal justamente aquilo ali é porque porque os reis tinham a prerrogativa de aumentar imposto na hora que eles quisessem né e o pessoal ficou apavorado porque o negócio é isso como é que o governo pode ficar aumentando imposto assim na hora que quer e aí justamente a Magna Carta que foi a grande revolução a primeira vez que alguém tentou estabelecer um limite para o poder do rei foi justamente a Magna Carta em que o rei para aumentar impostos precisava passar pelo congresso e aí que começou toda essa revolução de que realmente o governo não pode qualquer coisa e aqui eles estão querendo jogar isso no lixo dizendo que é para combater a obesidade é o caralho que é para combater a obesidade é para aumentar a obesidade do Dilmo lá do Lula que vai começar a comer mais coisa ainda e da Janja também que vai ficar mais gorda ainda do que já é por quê? porque eles vão arrecadar o quanto eles quiserem né enfim aí já começa o problema porque olha só mesmo com a reforma tributária horrorosa do jeito que está aumentando a carga tributária absurdamente os governadores já estão começando a apontar que olha só essa coisa aqui prejudica o meu estado é o que eu falei sempre mesmo que fosse uma reforma tributária certinha e coisa e tal alguns estados perdem outros ganham é inevitável você mudou a regra a regra agora é outra alguma mudança vai ter né se não tiver mudança nenhuma você não mudou nada então o que que acontece os estados que ganharam eles não estão reclamando vão ficar quietinhos estão ganhando vou reclamar não mexe aí porque eu estou ganhando demais é lógico que eles vão fazer isso mas os estados que estão perdendo estão reclamando aí vão começar a botar botar gatilho para não perder eles não querem perder dinheiro né então pronto aí o que que está acontecendo felizmente felizmente os líderes na câmara acham que não tem voto para votar a reforma tributária avisaram isso para o Lira tomara que não não tem acordo nessa história está muito complicada essa coisa né o próprio relator da história da reforma ele falou que vai botar uma trava para aumentar aumento de carga tributária olha só já está começando a botar gatilho é o que eu falei para vocês esse negócio começa com a proposta de simplificar vai terminar mais complexo ainda do que era antes cheio de gatilho e com aumento de carga tributária é certeza isso porque isso é a motivação desse povo todo você acha que está aí o Lula correndo atrás o Haddad correndo atrás a Simone Tebet correndo atrás esse monte de deputado correndo atrás de um negócio se fosse para ajudar você é lógico que não é para ajudar eles é para te ferrar é por isso que eles querem essa reforma porque eles vão arrecadar mais no final das contas é sempre assim então estão eles correndo atrás isso aqui ah vamos botar uma trava para impedir aumento da carga tributária bolotas porcaria nenhuma vai ser um gatilho lá que não vai funcionar ou que pode ser contornado pelo governo rapidamente só para convencer a opinião pública de que não não vai ter aumento da carga tributária a gente botou aqui o gatilho mágico do pozinho de pirlim-pim-pim que vai estar aqui eu estou falando aqui então pronto não vai ter aumento da carga tributária lógico que vai evidente esse pessoal ia estar acordando cedo saindo de casa para ir comprar briga com um monte de gente para ajudar você fala sério enfim e a situação é a seguinte segundo o Lira ele vai botar para votar a reforma tributária mesmo antes do dia 17 de qualquer jeito do jeito que está no relator essa reforma terrível do jeito que ela está o Lira vai fazer questão de votar de qualquer forma enfim vamos ver no que que dá isso daqui mas a minha perspectiva não é boa é o que eu falo para você se tem uma coisa que todo mundo no governo concorda oposição situação senado congresso executivo é esse pessoal pode pagar mais imposto acho que a gente podia cobrar mais imposto dessa galera para a gente poder torrar mais grana aqui todo mundo no governo concorda com essa coisa eu não concordo você não concorda mas e daí a gente só é chamado na hora de votar nesses idiotas aí no final das contas eles tomam as decisões que interessam para eles depois obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela